Será que eu pego na faca? Mano do céu, velho, eu queria entender Tio, não, sem fazer propaganda Não pode fazer propaganda, mas mano Chá gelado é muito bom, velho Mano, muito bom Fala aí meus queridos, aqui quem fala É o João e sejam muito bem-vindos Primeira vez, a primeira jogatina de João Jogando Valorante Eu sempre esqueço o nome do jogo Valorante, Valorant Não sei como é que fala Primeira vez aqui no canal, então se você quer que eu continue jogando Já deixa aquele like, mano Vou ativar aqui, por enquanto está em Closed Beta Closed Beta, eu acho que posso dizer assim Bom, está disponível lá nos Estados Unidos Você tem que, consegue aí algumas chaves E daqui mais ou menos 10 dias Ele vai lançar, então eu peguei essa conta Estou jogando servidor americano E mano, teoricamente não é a primeira partida que eu estou jogando Porque eu estava jogando e eu descobri que o meu gravador bugou E a tela ficou toda verde Eu não vou meter o carro para vocês Eu joguei um pouquinho, mas eu acabei Eu só arrumei a mira, tá ligado? E foi isso Então agora a gente vai para a partida Eu acabei de desbloquear esse cara aqui, mano Mano, é um jogo muito louco, tá ligado? Para você que não sabe, Valorant Valorant é um jogo que está sendo produzido pela Riot Games A mesma que fez o League of Legends E basicamente ela tem o mesmo estilo de CS Onde você defusa e planta a bomba Só que com alguns esquemas onde você tem habilidades Cada personagem tem uma característica, tem um jeito Isso torna o jogo muito da hora Eu particularmente não tinha criado um interesse tão grande Mas agora, mano, estou super empolgado com o game E velho, só bora, meu parceiro Só bora tomar aquele, ó Tchau, amuseada Vamos escolher aqui Vou escolher já esse parceirinho aqui Que eu achei ele muito louco, meu parceiro É o Homem, entendeu? Ele parece mó obscuro, mó... Sei lá, parece da hora Ainda falta mais três ali para eu desbloquear Eu sinceramente não sei o que todos fazem Não sei qual habilidade de todos Só como eu falei, eu sei que cada um tem sua habilidade E, velho, marcha gelado com a fita, velho Bom, não sei o que significa Ele é controlador Ah, tem uns negócios Ele é sentinel controlador Sentinel controller e duelista Hum, cada um deve ter sua especialidade, tá ligado? Esse cara aqui parece ser mó legal também, de jogar Mas vamos lá, rapaziada Virolens Vamos lá, o primeiro round é eco Será que essa arma aqui é boa? Eita Só toma ali Bom, tem os bombes Pelo que eu estou vendo Tem como subir na escadinha aqui? Eu vou ir com o meu time? Ou eu vou ir com o bomb? Vou ir com o bomb? Tá aqui, dá uma facadinha Será que dá pra burnar igual sets? E Ah, eu jogo um buraco negro Nossa Ah, eu que cria essas Vamos ver, só vou dar uma Bom, eu estou provavelmente jogando com um pouco de ping Porque o servidor é americano Ai, que outra Que outra o pai da rota Nossa, eu sei que tem um cara aqui, mano Tava ouvindo barulho A gente tem que ir lá buscar a bomba Cara, não tem ninguém aqui não Apaguei do bote Caramba, eu tô achando que não vai dar tempo Velho, é muito tipo assim Igual o CS, tá ligado? Ai Ah, velho O maluco ganhou o round Aí é troios, né, velho Mano, eu vou jogar de pistolinha de novo, mano Calma aí, dá pra comprar o coletinho Dá pra comprar coletinho Tem coletinho Aí o negócio é brabo, mano Eu acho que vai ser um jogo free Eu ainda não sei muito bem sobre isso Mas acho que ele vai ser free E mano, só dá ali do pistolão Meu ultimate tá 2 de 7 Ah, a gente tem habilidades ultimate aqui Que é tipo assim A habilidade especial do seu personagem Não sei se ele fica lá dentro Esse maluco entrou no louco, velho Ah, aí, mano Aí, o que que o maluco fez entrando no bomb desse jeito? Ah, velho Tá me trollando Meu time ainda tá de pistol Nossa, eu vou mais uma vez de pistolinha, mano Como é que tá a economia? Não, vou mais uma vez de pistolinha Mano, essa diga é muito louca, velho Acho que eu vou tentar rushar por aqui Toma Mais de 12zada Ai, véi Mano, eu tô muito lagado, tio Pô, o cara já parece que já saiu de atirando Mano, mas eu tô dando umas balinhas Que tá da hora, vai Concorda com o pai Nossa, aí, aí Aí, aí Meu time tá na Disney Ah, mano Plantada Era só levar pro caneco, velho Deixa eu ver Ah, meu time tá inteiro um pouquinho com lag Eu até agora não sei que arma que é boa aqui, rapaziada Não faço a mínima ideia Mas, mano É um jogo muito divertido Ele tem essas características Como eu falei pra vocês Dia 5 vai ter o lançamento no Brasil Entendeu? Então Vamos poder jogar A gente vai poder jogar Provavelmente acho que até lá vai estar traduzido O jogo Já foi, meu parça Ai, o cara entrou costas, velho Nossa, mano O cara cagou com todo mundo Nossa, que da hora Dá pra ver a mira dos caras, velho Esse aí só deixou a mira só um pontinho Ah, mano Tô tentando jogar o bino aqui O fino do tino Vou até coçar minhas costas Mano, eu não sei o que o meu parceirinho aqui faz Eu sei que a gente tá tomando de 4 a 0 E isso não pode continuar assim, velho Os caras lá tão jogando bem Isso, eu tomei dano, velho Eu sei que a gente tá tomando de 4 a 0 Sai! 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 Véi, eu não entendi O que que é esse ultimate? Ah, o cara tá me rilando Ah, velho Ah, velho Ah, mano Não laga assim Eu acho que defender é mais fácil, velho Ah, esse negócio aí Acho que deve ser o meu ultimate O que é isso, velho O cara vai levar todo mundo Ah, os caras tá na Disney, velho Pô, aí os malucos trollou É, tem muita gente começando agora Então, tipo assim Até os caras pegarem a manha Daquele naipe Vou pegar esse daqui Eu não sei se esse daqui é um negócio de locomoção Me teleportar Porque, mano Na partida que eu tava jogando Que eu falei pra vocês Eu vi que o carinha tava Teleportando com essas gambiarra aqui Tá ligado? Ai! Quer outra? O que que isso aqui faz É que eu não sei Vamos no shield Tá, vou dar uma cavaladinha aqui Foi O cara que tava aqui morreu Será que dá tempo? Não deu tempo? Ah! Me trollou Ah, velho Ah, mano Achei que eu tava dando clutch Tipo Aí eu fico triste Aí eu fico triste Caramba, mano Mas eu tô full concentrado Tá ligado? Mano, é muito da hora, velho Eu achei que eu não ia gostar tanto do game Mas, mano Gamezinho É full da hora, velho Preciso de comprar escudo Que que foi isso, meu parceiro? Caramba, mano Mano, ele explodiu geral, velho Como assim, mano? Bichão levou nóis Ah, velho Tá me trollando, mano Acho que aquilo era algum ultimate, velho Ah, velho Agora o cara vai ficar segurando aí Pô, pela primeira vez Vai Eu acho que eu tô jogando bem, tá ligado? Ainda mais Estando com lag, né? Eu acho que eu tô jogando bem Comentem aí embaixo Meio tomando uma piaba, né, velho Beleza, tá suave Eu gostei dessa daqui, mano Ela parece ser bem boa Ah, velho Aí, né, fica triste, mano Fazer graça? Ah Nossa, mano Que dano que... Véi Ah Eu não vou ficar falando nada Porque trocar pixel assim Quando você tá com um pouco de lag É complicado Pode poder ser que é choro E é um pouco de choro Mas é a verdade Que isso? É, mais uma partida Mais um round, quer dizer Vou pegar essa Ah, mano, aí... Aí desanima, velho O time não... Não tá nesse momento Eu vou usar o meu ultimate já Vou ver o que que acontece Eu estou em todo lugar Será que eu pego na faca? Hihihi Toma ali Ai, era pra eu dar um clã de zinho Mano, eu joguei muito, velho Nossa, eu joguei muito Mano, o que que o meu time tá fazendo? O que que o meu time tá fazendo aqui, pelo amor de Deus? Ganhamos um round Nossa, mas eu joguei muito, pode falar, velho Nossa, eu peguei uma... Não, aí joguei o que sei Nossa, já peguei o primeiro na... Mano, que da hora, eu não sabia que o ultimate fazia isso, velho Caramba, que louco, mano Primeiro round, velho Eu sou... Não, tem o... O outro ali, ele também tá... Não tá positivo, mas tá igual, né? É isso aqui que o meu ultimate é brabo Ah, velho, tá de sacanagem, mano Nossa, vários tiros Dessa eu não sabia que varava, velho Essa de varar aí é nova pra mim Ó, mas... Dois rounds e a gente vira Boa E aí? Mano, se eu tivesse sem lag A história ia ser diferente Eu juro que ia ser Mas eu acho que a questão do lag A gente se acostuma Vou roxar por aqui Se o time fosse junto Unido e tal Mas parece que não Ah, não Aí, aí... Não, aí esse maluco, velho Ô, louco O cara já abre o pixel O cara é bom demais, velho Que isso? 20... Ah, não, mano Não é possível, velho Não é possível, mano Já tem pro play desse negócio, velho Pô Nossa, mano Mas meu time tá sendo massacrado É a primeira partida, rapaziada É a primeira partida Sempre vai ser assim Pelo menos a gente deu uma brincada Pegou o maluco nas facas Último round Mano, eu já vou meter Eu vou fazer a mesma coisa, velho Eu estou em todos Ah, tá me gastando Mano, vai lá, time Eu acredito, velho Mas, mano, acho que jogar isso com um amigo, velho Deve ser muito mais divertido É que eu tô jogando agora sozinho Alonizão mesmo Porque é difícil conseguir arrumar É... Cake pra todo mundo jogar Então, tipo assim Vamos ver qual que é a boa Reviver um maluco, parça Um inimigo permanente Nossa, quer ver que a gente vai ganhar um round Não, sobrou também um pro, né Olha isso, é onde o maluco já cria os negócios, mano 30 segundos left Ah, para, mano Esse maluco tá esquisito, velho 10 segundos left Olha lá, quer ver que ele vai levar o round ainda Scatter Mano, eu tô vendo esse maluco ganhar esse round, velho Eu tô vendo Olha lá Boa Boa, meninão Pô, dois round ainda, mas no cru, velho Já vou pegar como? Já vou pegar da dica, meu parça Quer outra? Quer outra? Quer outra? Uma outra Que é aqui que eu vi onde os caras ruxar mais Quer outro pai da outra? Quando começar, já vou jogar logo lá, velho Já mandei O cara deixou aqui pra mim sozinho, velho Ah, mano Aí não morrer é troios Mano, na próxima eu vou tentar chamar alguém que joga comigo Pra gente poder dar aquela resenha, tá ligado? Mano, quando tiver no servidor BR, mano, vai ser outro nível isso daqui O maluco tá com um pinguelinho ali do lado da arma Nossa, eu tava com um peido de vida, velho Nossa, jogou muito, defusa Será que vai dar tempo? Nossa, tem piche, velho Defusou Mentira Olha lá Olha lá, jogando sozinho Que doideira, velho Mano, que da hora Caramba, velho Curtinho, mano Mano, esse jogo tá muito legal, velho Olha isso daqui, que brisa Deixa eu jogar o solzinho Ah, mano Ah, mano Ah, mano Tá me subindo, velho Ai, velho Nossa, que arma louca Aí eu já tô cagando no Johnson, velho Olha ali, olha ali o maluco ali, velho Ah, matou, tá suave Tem que defusar, velho Ah, um aluco ali É, deu ruim Nossa, mano Mas eu, 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 eu ramelei ali, velho Fala bem a True, eu ramelei, mano Vamos ruinar o seu dia Vou meter do louco Nossa, mano Eu ramelei bonito ali, velho Abre o céu Mano, como é que o maluco mata O que Ai, velho Eu sou comigo Ah, mano Eu sou comigo Eu sou comigo Eu tava ali Na linha Aí, aí é triste Eu tava na mesma linha com o maluco Eita, tomou ele da faca, meu parça Mas eu tava na mesma linha do maluco E o maluco tava na minha frente Não morreu e eu morri Acontece, não vamos chorar, não É, não foi uma das melhores partidas, não O 11 e 13 Queria terminar positivo Mano, a primeira partida, velho Tá bom, mano Vai Primeira partidinha Toma, mano Ai, esse maluco Esse maluco é o torro, velho É, 13 e 14 Se rabar agora Negativo Ai Ai, ai, velho Mano, eu curti o jogo Vou dizer bem a tru da tru pra vocês, mano Eu sei que pode parecer que eu tava reclamando um pouco Mas é que, velho Esse lag cansa um pouco E tipo assim Eu acho, esse maluco tá esquecido Véi, 28 kills, mano O maluco tá ao sugo, velho Matando todo mundo Você tá doido Mas, mano, eu acho que é um jogo Que tem o seu espaço É um jogo bom Tá bem feito, mano Tá legal E, velho Se vocês curtirem Eu posso estar trazendo mais Eu vou estar jogando mais E ó, o cara já reviveu Então isso aí só depende de vocês Ih, reviveu o maluco que vai ficar parado lá Ai Disney Ixi O cara tá com um peido de vida, né, velho Eu não vou morrer aqui O último jogador está chegando É, infelizmente Perdemos Ah, mano Perdemos, rapaziada Mas é isso Acontece Faz parte da vida Primeira partida aí de Valorent Espero que tenham gostado Se gostou, mano Não se esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal Tamo junto Até o próximo vídeo E, mano Comentem se vocês querem mais Valorent É nóis Ó, mano É, fiz um scoreboard E aí Tchau Tchau E lembre-se